Ei som, ei som, 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 ei som EMT, se você só vai ter quando nascer, quando morrer Ou se do chá do sagrado, se posso ser bebê E se beber, melhor nem sair pelas vielas Suas janelas estarão abertas Para a entrada da Santa Luz, ou Beuzebus Não sei quem fará os jus EMT, se você só vai ter quando nascer, quando morrer Ou se do chá do sagrado, se posso ser bebê E se beber, melhor nem sair pelas vielas Suas janelas estarão abertas Para a entrada da Santa Luz, ou Beuzebus Não sei quem fará os jus Tome tenência Ayahuasca não é LSD Se eu já crie, tu podes crer Gererê, gererê, não é LSD O cipó do índio é coisa da mata E do pé descalço, se tu é da pedra e do asfalto Melhor nem se aproximar Melhor nem se aproximar Não é exclusivo nem nome de partido E se sua partida para os campos desconhecidos A sabedoria daquilo que realmente importa Pai já vai bater sua porta Pai já vai bater sua porta Tome tenência Ayahuasca não é LSD Se eu já grito, pode crer Gererê, gererê, não é LSD O cipó do índio é coisa da mata e do pé descalço Se tu é da pedra e do asfalto Melhor nem se aproximar E se quer Eu me mamãe, numa caquera E sentada na terra do rio Coré do rio, coré do rio Coré do rio, coré do rio Acellona, protrose óclar Coré do rio Coré do rio, coré Coré do rio Calé do rio Coré do rio Coré do rio Coré do rio Legenda por Sônia Ruberti